Hoje vamos falar do reino animal e de uma das estratégias de reprodução mais legais que existem, o ovo. De formatos e cores diferentes e alguns bem bizarros. É dessa maneira que os bichos ancestrais perpetuavam a espécie e hoje em dia até os tubarões põem essas células gigantes. Conheça os ovos mais bizarros e diferentes que existem. Roda a vinheta! Os tubarões Port Jackson já chamam a atenção por conta própria, pois eles possuem uma aparência bem distinta de seus primos mais famosos. Porém o mais estranho não é a sua cara de predador, e sim os seus ovos. Eles são nativos do litoral australiano e algumas outras pequenas regiões próximas à Tasmânia. Por isso o registro desses animais não é tão comum de ser feito. Eles possuem proeminências na cabeça larga e uma boca elástica que parece ter um focinho ou um par de farol logo acima. E dependendo do ângulo, parecem extraterrestres que nadam. Como mencionei, as fêmeas dessa espécie impõem ovos muito característicos. Impossíveis de se confundir com qualquer outra coisa. Combinando com a aparência bem particular, esses ovos são pretos com um formato estilo parafuso, que possui artes torcidas em todo o redor do corpo. O motivo deles serem assim é que quando um Port Jackson bota o ovo, eles seguram com a boca e fixam o objeto no chão, para que eles não saiam flutuando por aí quando passam uma correnteza, sendo mais fácil de localizar a cria. Mas fala a verdade, se você encontrasse uma coisa dessas na praia, chutaria que fosse o quê? Os peixes também colocam ovos, e alguns são bem diferentes do convencional até mesmo para o mundo marinho. Esse negócio que parece ter vindo do espaço não é uma máscara velha que foi descartada na natureza, e sim um ovo de arraia, parando para pensar até que se assemelha um pouco ao animal, né? Existem várias espécies de arraias. Algumas são vivíperas, onde o ovo é incubado no ventre materno, e os bebês já nascem perfeitamente desenvolvidos. Outras são ovíperas, ou seja, põe ovos por aí como se fosse galinha. Por diversos motivos, esses ovos geram muitas dúvidas, pois geralmente são confundidos com algum animal marinho desconhecido. Isso porque além da capa protetora de coloração escura, os ovos de arraia possuem quatro extremidades que parecem ser até uma coisa do outro mundo. Eles são conhecidos popularmente como bolsas de sereia, e até algumas espécies de tubarões também usam desse artifício biológico para gerar filhotes. Da mesma forma que as aranhas conseguem produzir teias engenhosas super resistentes, os louvadeus dominam a arte de criar cápsulas incubadoras para proteger seus pequenos ovos, deixando toda a ninhada acoplada como se estivessem um ovo gigante à prova de tudo. A fêmea é capaz de botar cerca de 400 ovos de uma só vez, e eles não ficam parados ao relento. Aos poucos, a mamãe vai construindo uma espécie de casulo com uma espuma que ela mesmo produz em seu organismo, ao mesmo tempo que coloca cada um dos ovinhos um do lado do outro. E assim como o cimento, depois de um tempo essa liga seca e se torna uma proteção rígida, impedindo a exposição ao calor extremo, chuva e o mais importante, o ataque de outros animais. Quando os filhotes estão prontos, eles mesmo furam uma pequena cavidade da cápsula e começam a sair feitos loucos, dando a impressão de que nunca irá parar de chover, louva-a-deus dali. Ao deixar o ninho fixado em um galho geralmente alto, a fêmea garante que suas crias vão ter mais chances de sobreviver. Pura arquitetura da mãe natureza. Um dos animais mais esquisitos é a cobra cega. Só que talvez para a surpresa de muitos, esse animal não é uma cobra. Ele na verdade é um anfíbio, sendo muito mais próximo da família das salamandras do que de uma serpente. Porém, ele ganhou esse apelido por conta de seu corpo sem patas e por ter olhos minúsculos que não funcionam para praticamente nada. Agora, como seriam os ovos de um bicho estranho desse? Com certeza nada normais. Os ovos da cobra cega são formados por uma película extremamente fina e que é transparente. Essa pele é lática e vai aumentando conforme os bebês crescem até estourar quando estão prontos para vir ao mundo. Geralmente, eles são guardados no interior da mamãe, que só espelhe na hora do nascimento mesmo, pois são tão sensíveis que não aguentariam se ficassem expostos na natureza. Além de não serem nada discretos, pois mostram para o predador qual prêmio que vai receber se conseguir abrir. Algo muito incrível de se ver. Esse passarinho aqui é o Robin americano. E antes que vocês digam alguma coisa, não, ele não ganhou esse nome por conta do ajudante do Batman. Ele se chama assim porque, diferente do seu primo Robin europeu, ele habita regiões das Américas, como México, Estados Unidos e Canadá. A principal característica que chama a atenção dos biólogos são seus pequenos ovos azuis cintilantes de cor viva que parecem pequenas joias da natureza. Porém, por mais que sejam bonitos, isso é um problema no mundo animal, viu? Já que quanto mais colorido alguma coisa é, mais fácil de predadores encontrarem. E o Robin americano precisa lidar com vários, desde esquios até algumas espécies de cobras que também vivem na região. Para proteger essas preciosidades, eles constroem ninhos bem reforçados, com galhos secos mais grossos que o normal, geralmente no tronco mais alto e seguro de uma árvore seca, pois árvores secas não chamam tanto a atenção quanto as verdinhas, diminuindo a chance de alguém subir ali e ver se existe algo para almoçar. Essa espécie costuma pôr de 3 a 4 ovos por ninhada e fazem-se processo de 2 a 3 vezes por ano. Então, apesar da beleza e do perigo que eles enfrentam, os Robins não estão ameaçados de extinção. E cara, se ainda não curtiu o vídeo, eu tenho um desafio. Você tem que deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá. 1, 2, 3 e valendo! Se completou o desafio, deixa aí nos comentários. Omelete, aqui eu vou dar um coraçãozinho fechado. Então é isso, vamos para o próximo tópico. Vocês já viram o ovo de emu? Eles são bem maiores do que os de galinha comum, já que a ave também é bem grande. Eles têm a casca totalmente verde escura com algumas partes mais claras. Muitas vezes são comparados com esmeraldas. Sendo maior que um abacate, um só desse pode ser preparado para uma família toda. Tirando a casca, o interior é praticamente igual aos que conhecemos, com as mesmas propriedades nutricionais. Só que 5 vezes maior. Na Austrália, artesãos costumam abrir e drenar o interior dos ovos de emu e fazerem desenhos, aproveitando da coloração verde para vender como peça de decoração para turistas, já que o animal é um dos símbolos do país. Apelidado de cabeça amarela, esse peixe aqui trata de cuidar da sua prole bem de perto. E quando eu digo bem de perto, eu quero falar que ele carrega tudo dentro da sua boca. Sim, nessa espécie, quem tem o trabalho de cuidar dos ovos é o macho, que recolhe todos eles, fertiliza e deixa dentro da boca até que nasçam os novos peixinhos. Como você já deve imaginar, ele passa todo esse período sem se alimentar e procura um lugar tranquilo e escondido no fundo do mar, já que também precisa evitar ao máximo cruzar com um predador. Por isso, fotos desse período são muito difíceis de achar. A boca incubadora trabalha sozinha e quando tudo está pronto, o papai começa a expulsar os filhotes minúsculos pouco a pouco, dando graças a Deus que esse dia chegou. Depois da gestação, ele entra em um período de alimentação extrema, comendo tudo o que vê pela frente, para recuperar a força e o peso normal. A primeira vez que os ovos negros surgiram na internet, deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha para saber a sua origem. Muitos acharam que poderiam ser os ovos da galinha Ayan Semani, uma espécie monocromática originária das ilhas da Indonésia, que possuem todas as penas e até mesmo o corpo negro, inclusive a carne. Porém, todo mundo estava redondamente enganado. E daí ficou a dúvida no ar. De onde esses ovos de coloração oposta do normal teriam vindo? Bom, seria muito legal se realmente fosse de alguma espécie. Porém, a origem mais provável é que eles não sejam naturalmente assim. No Japão, existe uma prática muito sofisticada de pegar ovos normais de galinhas e cozinhar nas águas ferventes que saem de vulcões ativos. A coloração da casca se dá por conta da alta quantidade de enxofre. Cada uma dessas iguarias custa cerca de R$ 25,00 e reza a lenda que a unidade garante mais 7 anos de vida para quem consumir. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os dois últimos vídeos lançados pelo Manatis que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.